Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sou todo dia, sou todo dia Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sou todo dia, sou todo dia Vai, descendo a ladeira do meu coração Cê disse então, eu disse paixão Sabe que a minha vida é na contramão Cê deu condição, eu não dei perdão Tô tão bem assim, não vem manda em mim Não funciona assim Se eu te chamo na segunda, não vem quarta, não vem quinta Segundo eu tô linda, quarto eu sou cinza Não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sou todo dia, sou todo dia Não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sou todo dia, sou todo dia Vai, descendo a ladeira do meu coração Cê disse então, eu disse paixão Cê disse então, eu disse paixão Sabe que minha vida é na contramão Cê deu condição, eu não dei perdão Tô tão bem assim, não vem manda em mim Não funciona assim, se eu te chamo na segunda Não vem quarta, não vem quinta Segundo eu tô linda Na quarta eu sou cinza Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sou todo dia, sou todo dia Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sou todo dia, sou todo dia Eu não espero carnaval chegar pra simpatia Sou todo dia, sou todo dia Eu não espero carnaval chegar pra simpatia Sou todo dia, sou todo dia